Bem, na verdade, nesse vídeo a gente vai pintar esse pescoço aqui do rosto da vida e eu vou procurar colocar as mesmas tintas que eu coloquei em todo o desenho aqui, tá? E aí vamos ver como a gente faz isso. Eu começo com o azul, tá? Começo com esse azul e aqui eu vou botando junto com o azul as cores que eu usei ali, entendeu? Não precisa ser na mesma ordem que está lá em cima. O importante é você usar algumas cores que você usou junto ali no céu, tá? Para poder fazer o equilíbrio aqui embaixo. E fica bonito, fica um complemento, né? Cadê o nosso... Olha aqui. Cadê o nosso... Isso. O nosso azulzinho, aguadinho. Aqui, elezinho, aqui, ó. Olha ele aqui. Tá vendo aqui na pontinha? Já é o início do pescocinho da nossa querida... Nosso querido rosto da vida. Vamos botando aqui, que agora eu já misturei tudo mesmo. Porque também esses aqui não estão tão novos, né? Agora mais. Então, quando eu compro, eu vou botando aqui para eu saber os que são mais novos. Mas à medida que eu vou pintando, eles deixam de ser novos e ficam velhinhos. Bom, então agora vamos aqui no rosa, né? No rosa. Depois, nada impede que a gente repita um azul misturado com rosa, entendeu? Mas o importante é a gente manter o que a gente fez ali, ó. A gente usar as cores que fizemos no resto do desenho, tá? Aqui no pescoço dela. Para marcar. Aqui, ó. Esse rosa aqui. Fica bonito. Aquele tipo rosa chá, lembra? Que eu estava pintando aqui as... Esse aqui já foi usado. Vamos ver esse aqui que é bem... Bem rosão, né? Olha ele aqui. Tá vendo? E aqui a gente põe esse no final. Tá? Aqui, ó. Clarinho, né? Já deu aqui um belo contraste. Olha só. Estão vendo? Agora, vamos ver o que que eu vou fazer. Vou botar aquele... Cadê o verde? Sai rosa, aí entra o verde. Isso fica mais fácil, né, gente? Aí aqui, esse. Vou botar esse. Que foi usado ali, aquele que eu gosto. Esse aqui tá bonito. Aí a gente bota o amarelo. Esse amarelo. A gente usou ali, né? Aí depois tem lilás, que eu não usei ainda, mas vou botar aqui. Porque o lilás eu não usei ainda, então pode botar. Aí esse aqui, ó. E finalmente o nosso highlight. Tá tomando forma o pescoço da vida aí. Já pode ir numa festa. Olha. Tá vendo como tá combinando? Tá ficando legal. Agora eu vou... Deixa eu ver aqui o outro azul. Que eu ainda não usei aí. Azul fica bom aqui. Esse azul tá diferente. Não tem problema não ter usado. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, além das cores que a gente usou no desenho, a gente pode também usar outras. Porque senão vai ficar repetitivo. Então dá pra usar outras. Não tem nenhum problema. Tem não. O importante é você não sair da linha, entendeu? É azul, é azul. Não vai misturar aqui. Só depois, quando chegar ali no final, vamos ver se a gente mistura ou manter as cores em degradê. ou combinando uma com a outra, mas sempre no mesmo... no tom, né? Vermelho, vermelho mais claro, laranja, mais escuro, mais claro, azul e por aí vai. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é o aguadinho. Vou botar ele aqui. Olha só. Ele sempre é mais clarinho e dá pra combinar com a cor que vem em seguida, olha. Entendeu? Aí, aqui, vamos ver qual é a cor, qual é a cor. Qual é a cor? Como é que o Silvio fala mesmo? Aqui, ó. Ah, tá. Aí a gente põe essa. Isso aqui a gente usou lá no céu. E já dá aqui um degradê na própria cor, olha. Entendeu? 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 Não pode passar por cima da cor verde, hein? Pronto. Aqui. Depois eu vou fazer esse aqui, eu vou fazer o detalhe em preto, tá vendo? Bom, então, aqui... Vamos ver qual a cor que a gente vai botar. Tô pensando no verde, viu? Porque o verde eu usei e depois não usei mais. Deixa eu ver aqui. Essa aqui tá boa. Essa aqui tá boa. Vamos ver essa. Ah, essa aqui tá boa. Essa aqui é das novas, ó. Essa tá boa. E... Vamos ver. Vamos ver por enquanto essa. Deixa eu ver. Essa aqui também tá boa. Mais ou menos. Tá não. Tá não. Tá não. Deixa eu ver essa. Essa é daquela. Então, vamos lá. Vamos ver dessa aqui mais forte, né? Fazer aqui o verdão. O verdão tem que estar presente, né? Ó. Viu aí? Agora... Fazer um pouquinho mais grosso. Isso. Pra aparecer mais, porque ele é mais forte. Olha aí. Aqui é o verde. Eu vou continuar pintando aqui, tá? Aí, nesse vídeo, a gente vai terminar o pescoço. Com certeza vai. Não sei, né? Vamos ver o tempo que a gente vai levar. Porque é aquela coisa que eu tava falando pra vocês. Eu não quero botar... É... Um vídeo muito grande. Porque depois você fica sem paciência de... De acompanhar. É melhor que passe pro outro. Porque aí dá tempo pra você tomar um cafezinho. Né? Dar uma voltinha. Esticar as pernas. Aí depois você parte pro outro. Não é melhor? Então, vamos lá. E tô aqui com esse. Vamos ver se esse... Ah, esse é um pouquinho mais claro que... Ah, olha só. Tá fazendo um contraste bom. Pensei que não fosse dar, mas... Deu. Fez legal. Agora, vamos aqui nesse. Vamos terminar com o nosso highlight em verde. Que também é mais aguadinho. Olha lá. Acho que é um pouquinho mais escuro que esse. Por incrível que pareça. Ele não é tão claro quanto o outro. Mas dá um efeito legal. Porque ele é mais aguado. Entendeu? Então, tô aqui, ó. Ficou bom. Ó, tá ficando bom, hein, gente? Tá bom. Aqui. Viu aí? Gostaram? Isso. Bom, não sei se vamos ter tempo. Mas tô... Não vou correr, não. Não vou correr, não. Ah, vou fazer... Então, vamos combinar uma coisa. Vou fazer o lilás, tá? Lilás. Lilás eu uso pouco, né? E é bonito. É bem bonito. Aqui. Esse aqui... Esse aqui tem um lilás aqui bem... Não. Tem um aqui. Esse aqui é um pouco escuro. Mas tudo bem. Vamos fazer aqui um lilás pra poder sair um pouco só das mesmas cores, né? Então, vamos aqui. Esse aqui pode ser colocado aqui. Ó só. Já vai dar um contraste interessante com o verde, né? Lilás com verde, gente? Só em desenhos. Assim como esse, né? Porque botar uma roupa lilás com verde... Sei não. Mas uma dessa, né? Hoje não tem mais isso, né? Todo mundo bota a cor que quer. Essa coisa, né? Vamos aqui, ó. Essa aqui complementa bem, ó. Tá vendo? Complementa bem. Ó lá. Ó lá, que bonitinho. E essa... Essa eu não botei ainda, né? Botei? Botei lá em cima, né? E agora me perdi. Peraí, não é essa... Ah, não. Essa aqui eu não botei ainda, não. Ah, não. Essa aqui é mais rosadinha, ó. É um lilás rosado. Tá bonito esse lilás. Aqui, ó. E terminamos com esse... Esse aqui tá meio escuro, mas vamos lá. Deixa eu ver se esse aqui ainda tem tinta. Mas é também daquele tipo aguadinho, sabe, gente? É outra caneta, mas é aquele tipo aguadinho. Que sempre complementa bem. Aí, ó. Deixa até a tinta um pouquinho falhadinha, mas faz parte. Ó. Olha aqui. Tão vendo? Como tá ficando bonito, né? Então, agora... Eu ia botar o vermelho, mas aí vai... Bater aqui com o nosso... Com o nosso céu, né? Então, eu acho que eu vou deixar pra outra semana. Pra segunda-feira. A gente, então, terminar o pescoço e... O rosto da vida. Que tal? Certo? Por hoje, eu quero que vocês curtam bastante o que a gente já fez, tá? Vou até mostrar de novo aqui. Vou mostrar de novo pra que vocês guardem bem. Olha, já começamos aqui a fazer o pescocinho dela. Só falta essa parte aqui. E depois o rosto, olhos e tal. E os detalhes que a gente vai colocar, né? No céu e tal. Aqueles detalhes que a gente gosta de fazer, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela companhia. Vocês... Ih, botei a mão aqui na frente. Mas tudo bem, né? Vocês não reparam, não, né? A gente tá em casa, né? Obrigada pela companhia. Adorei sempre. Adoro sempre estar com vocês aqui, né? E depois eu quero que vocês me digam se... Tá torto aqui. Se é o suficiente três vezes por semana os vídeos. Porque também eu acho que todo dia cansa. Né? Eu acho que ninguém vai ter disponibilidade de chegar e ficar todo dia, todo dia com vídeos novos, acessando vídeos novos. Porque às vezes você até nem está fazendo o desenho direito. Eu já tô colocando outros vídeos. Então a pessoa pode ficar se sentindo assim. Ah, poxa vida, não consigo acompanhar. Então por isso também foi essa decisão. A minha amiga, a minha aluna... Agora esqueci o nome. Eu anotei aqui, ó. Ó, ó, ó. Caterine Vicente. Caterine, eu tenho que botar aqui um chip com o seu nome grudado aqui. Eu não esqueci. A Caterine Vicente, que me deu, foi a que mais deu força pra que eu fizesse as sextas-feiras também. Porque eu tinha decidido só segunda e quarta. Mas a gente agora vai segunda, quarta, sexta. Mais ou menos no horário do almoço, assim. Depois do almoço, pra vocês terem tempo de fazer as coisas de vocês de manhã. E depois sentar comigo aqui e fazer o desenho e pintar, tá bom? Obrigada pela companhia. Até segunda. Tchau.